Ao meio-dia, na beira do rio, lá no pé de trapear, eu ficava escondidinho, atocaiando o sábio ar. Coitadinho inocente, vinha cantando contente e sem perceber que ali tinha um alçapão que eu armei pra lhe prender. Minha mãe, minha mãezinha, minha mãe que Deus me deu, disse, filho, não faz isso, sabia é que nem eu. Se eu venho lavar roupa, pra dar o pão a benzinho, sabia vem buscar melão, pra levar pro filhotinho. Eu mesmo tendo pouca idade, me doeu o coração. Todos querem a liberdade, e eu desarmei o alçapão. Saudade não mata, não, só maltrato o coração. Digo isso porque sei, o que foi, não volta, não. O que foi, não volta, não. Saudade não mata, não, só maltrato o coração. Digo isso porque sei, o que foi, não volta, não. O que foi, não volta, não, construí o meu barraco. Lá no alto do salgueiro, pra trazer sim a morena. Pra ser meu amor primeiro, tinha escola pra sambar. Esperar sua chegada, mas chegou a madrugada. E ela, nada, saudade não mata, não. Só maltrato o coração, digo isso porque sei, o que foi, não volta, não. O que foi, não volta, não. Procurei toda a favela, e sim, ah, não encontrei. Rasguei minha fantasia, e o meu violão quebrei. Hoje só com a saudade, machucando o coração. Não sou mais o capoeira, simplesmente o pobre João. Simplesmente o pobre João. Procurei toda a favela, e sim, ah, não. Procurei toda a favela, e sim, ah, não encontrei. Rasguei minha fantasia, e o meu violão quebrei. Hoje só com a saudade, machucando o coração. Não sou mais o capoeira, simplesmente o pobre João. Simplesmente o pobre João. Saudade não mata, não. Só maltrato o coração, digo isso porque sei, o que foi, não volta, não. O que foi, não volta, não. Saudade não mata, não. Só maltrato o coração. O que foi, não volta, não. Só maltrato o coração. declaring graças. Obrigada.